Vocês têm essa consciência que, de repente, cuidar da voz no dia a dia é uma coisa importante ou não? Vocês se preocupam, de fato, da forma que fala, né? Não, quer dizer, a advocacia, a gente vai se preocupar da forma que fala, que é oratória, tá? Existe, há muitos anos, cursos de teatro para advogados. Porque o advogado que sabe um pouco de teatro, ele tem uma certa vantagem, né? Então, sempre tem curso de oratória, curso de teatro, mas a questão da voz é uma coisa que ainda a gente é meio alheio, tá? O advogado, ele não se preocupa muito com isso. Eu vi que, depois que eu comecei a fazer exercício de voz, melhorou a questão de respiração, questão de aquecimento e desaquecimento também, porque eu estava com problema de ficar muito mal depois de falar muito tempo, porque, às vezes, eu falo muitas horas por dia, né? Então, ficava muito mal, ficava sem condição, ficava desgotado, né? Então, vi que o exercício respiratório, por exemplo, está me ajudando, né? Essa questão de respiração, a questão de aquecimento, desaquecimento vocal, especialmente para aula online, porque a aula online tem uma dinâmica diferente de uma aula presencial, tá? Porque a aula presencial, você não vai parar, fazer uma brincadeira, dar uma conversada, ou você tem momentos que você tem uma, digamos, uma relaxada. Na online, não tem. Por mais que seja uma aula síncrona, você vai estar com os alunos, basicamente, quietos, não fazendo nada, e você vai ter que puxar a aula inteira, né? Então, está ficando muito mal de voz por conta disso. Daí eu falei, ah, eu tenho uma questão de sotaque também, né? Apesar de eu morar em São Paulo, eu sou de Campinas, eu tenho que trabalhar um pouco doutor, né? Que eu falo esse sotaque um pouco mais caipira, né? Então, tem que tirar um pouco do sotaque também. Então, daí eu falei, ah, vou fazer o curso de voz, porque eu acho que é uma coisa importante, é um complemento para isso que eu já tenho, né? Porque assim, não é dessa oratória, né? Eu acho que é um complemento para isso que eu já tenho. Obrigado.